Bom dia, seguimoras, seguimoras, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossa, que dor que eu tô aqui. Do peito e do meio das costas. Hoje eu tô aqui na avó, vim dar um banho nela e um almoço, enquanto meu pai tá lá fazendo o trabalho dele. E hoje é aniversário do Gabriel, gente. Feliz aniversário do meu filho. Feliz aniversário do meu filho, muitos anos de vida, saúde, paz, sucesso. Que você continue nessa caminhada com Deus, louvando, agradecendo o nome dele. Você é o orgulho da mamãe. Parabéns, e que venha muitas datas especiais como essa. Daqui a pouco a mãe tá chegando pra fazer um rango bom. E é isso. E vou rechear o bolo que a minha mãe fez de aniversário pra ele. É isso, gente. Acompanho os próximos capítulos. Vou acordar minha avó, que já passou da hora dela acordar. Tá um frio!